Bom, mudando de assunto, gente, as tensões entre Israel e Irã estão chegando a um nível muito perigoso. Pela manhã, havia relatos de que um ataque iraniano contra Israel poderia acontecer nas próximas horas. As informações de autoridades dos Estados Unidos e de Israel orientavam os preparativos para esse ataque, e a Casa Branca deixou claro que estava apoiando as preparações de defesa de Israel. E não é que, agorinha, agorinha, isso aconteceu? Isso mesmo, gente, com isso a situação no Oriente Médio toma proporções extremamente graves. Segundo agências de notícias, o exército israelense confirmou que mísseis foram lançados diretamente do Irã em direção a Israel. Sirenes de ataque aéreo foram ouvidos em Tel Aviv e agora também em Jerusalém. De acordo com as forças de defesa de Israel, todos os civis israelenses já estão em abrigos, enquanto os foguetes iranianos estão sendo disparados contra o país. Além disso, Israel tomou medidas drásticas e suspendeu todos os voos no aeroporto Benguru, perto de Tel Aviv. O espaço aéreo de Israel foi fechado e, segundo a Reuters, o Iraque também fechou seu espaço aéreo. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã assumiu a responsabilidade pelo lançamento desses mísseis, afirmando que o ataque é uma retaliação direta pelos assassinatos de líderes de suas principais forças aliadas na região, o Hezbollah e o Hamas. O Irã afirma que esse ataque é uma resposta à morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi morto em Teirã em julho, e também pela morte de Hassan Najhala, líder do Hezbollah, que ocorreu no Líbano e também do vice-comandante da Guarda Revolucionária, Abbas Niforushan, na semana passada. A rádio do Exército de Israel relatou que quase 200 mísseis foram disparados do Irã em direção a Israel, mas ainda não há informações exatas sobre quantos mísseis atingiram os alvos. Relatos de testemunha falam de mísseis cruzando o céu, enquanto uma segunda onda de ataques foi vista sobre Jerusalém, com flashes brilhantes de interceptações que iluminaram o céu, seguidos por explosões em toda a cidade. Um alto funcionário dos Estados Unidos, inclusive, já havia alertado que um ataque direto contra Israel traria consequências severas para o Irã. Bom, o ataque ocorreu. E agora se espera um desdobramento. O Irã afirma que foi uma retaliação e que se Israel responder, haverá outro ataque. A questão é, será que Netanyahu vai assimilar o golpe como uma retaliação e dar alguma resposta leve para acalmar a situação? Ou a situação realmente vai escalar? E Biden? Qual será a reação? Será que as eleições terão algum peso nisso? Bom, gente, vamos acompanhar. Agora, no campo de batalha, as operações israelenses continuam intensas. Hoje, terça-feira, forças de comando e paraquedistas israelenses lançaram novas incursões no sul do Líbano. Enquanto isso, o Hezbollah afirmou que disparou uma série de mísseis contra Israel, inclusive perto de Tel Aviv, atacando posições militares e, segundo eles, até a sede da agência de inteligência israelense, o Mossad. Os ataques causaram ferimentos em duas pessoas por estilhaço e uma parte de um míssel caiu em uma estrada próxima à cidade de Kifar Kazim, ao leste de Tel Aviv. O governo israelense afirma que as operações em solo libanês têm como objetivo atacar as fortalezas do Hezbollah ao longo da fronteira, evitando uma repetição do ataque devastador que o Hamad realizou no sul de Israel no ano passado. De acordo com os militares israelenses, as investidas revelaram planos do Hezbollah para invadir Israel, o que teria sido documentado em vídeos e mapas que eles prometem apresentar à comunidade internacional. Com os ataques aéreos e terrestres se intensificando, há um grande temor de que o conflito se espalhe por toda a região. A comunidade internacional já demonstrou preocupação com o secretário de Relações Exteriores britânico, David Lamy, pedindo que Israel evite se enredar em um conflito prolongado no Líbano. O primeiro-ministro interino do país, Najib Miká, fez alerta forte hoje durante uma reunião com a Organização das Nações Unidas e embaixadoras de países doadores. Ele afirmou que o Líbano está enfrentando uma das fases mais perigosas de sua história. Durante essa reunião, foi feito um apelo conjunto por mais de 400 milhões de dólares em ajuda para lidar com a escalada dos conflitos que têm devastado o país. Desde o início das hostilidades, em 8 de outubro, mais de 1.700 pessoas foram mortas no Líbano. A maioria, desde que Israel intensificou sua campanha militar em setembro. Israel, que vem atacando o Hezbollah com força, também deu sinais de que está preparado para uma invasão em grande escala no Líbano, com o objetivo de garantir que milhares de cidadãos israelenses, que fugiram dos ataques com foguetes do Hezbollah, possam voltar para suas casas perto da fronteira norte. Bom, gente, essa iminente ofensiva terrestre está gerando muita preocupação no Líbano. Abou Alá, morador da cidade portuária de Sidon, no sul do país, expressou a revolta que muitos libaneses sentem, afirmando que dessa vez não será só o Hezbollah que vai lutar contra Israel, mas sim todo o Líbano. Ele disse que o país está determinado a lutar por conta dos massacres que, segundo ele, Israel cometeu, tanto em Gaza quanto no Líbano. E não para por aí. Os aliados do Irã, como o Hezbollah e os UTIs no Iêmen e grupos armados no Iraque, também têm lançado ataques na região em apoio ao Hamad na guerra em Gaza. Na terça-feira, os UTIs lançaram ataques com drones contra apostas militares israelenses em Tel Aviv e em Eliate, isso conforme anunciado por Yami Shari, porta-voz militar do grupo. É, gente, a violência não está restrita apenas ao Líbano e a Gaza. Em Damasco, na Síria, um ataque aéreo israelense matou três civis e deixou outros nove feridos, isso de acordo com a mídia estatal síria. Israel, como de costume, não comentou sobre o ataque. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.